Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer esse vídeo a pedido de alguns inscritos aí do canal. Tem muitas pessoas que estão me pedindo esse vídeo, então eu resolvi fazer um passo a passo de como é que eu faço as mudas das vincas pelo galho, pela semente, tá? Mas esse do galho, eu vou dizer assim para vocês que é uma técnica infalível, que não deixa de pegar no substrato, tá? Então, se você seguir o que eu vou falar aqui para vocês, vocês vão ter o seu jardim repleto de flores dessa planta, porque essa planta, gente, é uma planta muito simples, mas ela vive assim, olha, é carregada de flores, até mesmo durante a muda e depois que ela cresce, então, é flor que não acaba mais. Então, eu recebo alguns comentários aí no canal, que as pessoas dizem assim, ah, eu não consigo fazer muda das vincas. As minhas vincas, elas não desenvolvem, elas não vão para frente, então, elas ficam cheias de pragas, então, eu vou falar sobre as pragas, sobre as podas, vou fazer um vídeo completo aqui para vocês, para vocês terem essa linda planta no seu jardim, que é uma planta de flor muito simples, mas que ela fica muito bonita no jardim inteiro. Você pode plantar essa planta em qualquer lugarzinho ali no vaso, com outra planta, você pode colocar e ela fica bem, fica muito bonita, é muito florida. Se você gostar desse tipo de vídeo, você deixa aí o seu joinha e o seu comentário, dizendo o que você achou, e se vocês gostarem, eu trago mais vídeos explicativos assim para vocês, tá? Gente, eu vou começar assim, mostrando as sementes para vocês, elas dão assim, olha, essas vargens, né? Então, essa planta, essa semente, ela fica preta, aí, onde ela cair, ela nasce. Você não precisa fazer nada, só jogar no substrato, que ela vai nascer. Então, quando você cultiva no vaso, essa planta, aí, ela não tem condições de cair toda no vaso, né? Ela fica caída para fora do vaso, e aí, ela cai em outros lugares, você acaba perdendo as sementes, né? Mas, se você cultivar essa planta no chão, aonde cair, vai nascer e o seu jardim vai ficar minado dessa planta. Ela gosta de sol, tá? Ela estando na natureza, no chão, ela gosta de sol, mas ela plantada assim, no vaso, vai depender do tamanho do seu vaso, por exemplo. Então, gente, aí, se ela estiver no vaso, aí, ela está em pouco substrato, né? Se você plantar num vaso grandão, não, ela tem mais substrato, então, ela vai aguentar mais tempo no sol, tá? E se ela ficar no vaso pequeno assim, ela não vai aguentar muito tempo no sol, mas, para ela não desidratar, porque essa planta, ela gosta de água. Então, ela não pode desidratar, porque se ela desidratar, ela murcha, tá? E ela fica feia, ela não desenvolve se ela murchar, né? Porque ela vai perder folhas, as folhas vão amarelar e elas não vão ficar bonitas. A planta que tem vida útil, o que é isso? Ela é uma planta que ela nasce, cresce, reproduz e morre, né? Mas, com os seus cuidados, você pode ter muito tempo uma vinca dentro do seu vaso, só mantendo com adubação, mantendo com, assim, podando, né? Quando ela está muito esgalhada, feia, você faz uma poda, ela fica bonita de novo. O substrato, eu estou comprando pronto. Assim, ele é feito à base de galho de pau, de folha, tá? Eles fazem lá o processo, né? De apodrecimento, né? E ele fica assim, olha, é um substrato solto, porque, gente, olha, mesmo a planta gostando de água, você faz o substrato mais pesado, né? Para a planta que gosta mais de água. Mas, nunca deixe de fazer um substrato drenado para a planta, porque a planta, ela não gosta de viver no encharcado. E aí, gente, eu coloco mais terra preta, que é para ele ficar mais pesado. Aí, pronto. A planta adora, gente. Olha só como fica as mudas das plantas, muito bonitas, né? Assim. E é tudo feito pelo galho. Não cai nem a flor, gente. Porque a maneira que eu faço, não murcha. A planta não desidrata, entendeu? E aí, ela fica já florida. Eu já trago ela florida de lá da planta mãe, tá? Então, gente, eu trouxe esse vaso aqui com vinca, que ele é uma bacia, daquelas que é de fibra, que é bem leve, né? Eu fiz esse arranjo aqui com essas vincas, ela tem algumas cores aqui. Eu trouxe para mostrar o seguinte aqui para vocês, tá? Gente, olha, essa vinca, ela está assim, muito alta e ela está assim, que não está se desenvolvendo. Por quê? Ela está no local que ela não está gostando muito de lá, porque ela não está pegando sol suficiente para ela. Já que eu fiz um arranjo, que tem planta até de sombra. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essas plantas de sombra e vou deixar essa bacia só de vinca. Então, para essa vinca desenvolver, eu vou fazer uma poda nela. Olha só, cortaram aqui, galho, tá vendo? Então, esse galho aqui, gente, ele está muito fino. No inverno, a gente até consegue reproduzir esse galho, tá? Mas no verão, é muito difícil dele enraizar. Então, a gente pode descartar, né? Mas eu tento, né? Eu coloco num vasinho lá e tento fazer. Então, a gente faz assim, ó, tira as folhas de baixo, né? E corta todas as folhas que tiverem assim grande, ó. Que é para não tirar a energia da planta. Aí você coloca lá para ver se enraiza. De repente, enraiza, né? Então, eu estou mostrando assim para vocês. Por quê? Porque eu faço isso nas minhas matrizes, né? Que são os vasos que eu tiro para fazer as minhas mudas. Então, depois que eu podo, eu espero esse galho nascer. Quando ele nascer de novo, que ele nascer vários galhos, aí eu venho aqui e corto ele para fazer as mudas. E aí, desse jeito, gente, é infalível. A planta pega mesmo, tá? O galho da vinca, de lá da minha planta mãe. Eu cortei lá o galho e esperei ele nascer outros galhos, tá vendo? Foi cortado aqui, olha que nasceu aqui, tá vendo? Nasceu três, quatro, cinco galhos aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou pegar essa planta aqui e vou fazer isso aqui dentro do meu substrato, olha. O vaso que eu vou plantar, essa vinca, é esse aqui. Ele é bem furado e ele, eu não enchi até aqui em cima. Eu coloquei um pouco mais da metade. Por quê? Porque se eu colocar até aqui em cima, não tem necessidade que essa planta ainda está ainda de galho, ó. Aí, ela não precisa de tantos substratos para ela enraizar. Aí, eu enraizo ela aqui, eu coloco ela aqui até enraizar e aí, quando ela enraizar, que ela estiver já desenvolvendo, ficando bonita, eu vou só completando aqui com substrato orgânico, né? Aí, ela vai desenvolvendo cada vez mais e eu consigo cultivar ela até grande num vaso desse pequeno, tá? Eu não uso adubação química em mudas de vinca, gente. E nem uma muda de planta, porque a adubação química é muito forte, né? Então, ela pode matar a planta que não tem nem raiz ainda, tá? É só adubação orgânica mesmo, bem curtida, tá? Então, eu vou pegar esse galho que eu tirei de lá, que eu cortei lá da minha planta mãe, olha. Eu cortei assim na diagonal. Nunca corte assim. Aquele galho reto, você corte sempre na diagonal, que é mais fácil de enraizar. Então, eu vou enterrar essa vinca até aqui, olha. Por quê? Porque é aqui que tem as gemas, olha, que tá saindo os galhos que nasceram, né? Os galhos que estão nascendo. Então, eu vou enterrar essa planta até chegar aí, nesse, aonde eu mostrei pra vocês, nessa gema. Olha, quando está com folhas, né? Com flores, no caso. Olha só, você tá vendo aqui esse galho? Eu cortei lá da minha matriz também. Ela já tá com flor. Ela não vai nem cair essa flor, porque ela vai conseguir enraizar. O galho tem que tá grosso, gente. O galho da vinca não tem que tá fino, não tem que tá desidratado, tem que tá uma planta bonita pra você poder colocar no substrato. Se você colocar uma planta que tá morrendo, um galho que tá morrendo, ele não vai pegar, com certeza. Então, olha, essa daqui eu tirei de lá também, da minha matriz. Aí eu vou tirar essa folha aqui de baixo, que é pra ela não tirar a energia do meu galho, tá? Porque se ela ficar com uma folha desse tamanho, do jeito como tá, ela vai tirar muita energia da minha planta. Aí, eu vou cortar essas folhas grandes, assim, ó. Tá vendo? Eu vou cortar todas essas folhas grandes, ó. E vou deixar só as folhas que estão menores, aqui no galho, tá vendo? Aí, quando eu cortar, pode arrancar também, tá? Aí, eu vou enterrar aqui no meu substrato, ela ereta, assim, e vou amassar o substrato pra ela ficar fixa. Ela vai ficar, é bem assim, sem ficar caindo, tá, gente? Então, você pode plantar o galho com flor, sem flor, a flor nem murcha, não cai, e já vai logo nascendo outras flores, tá? Esses aqui, porque faz pouco tempo que eu pudei minha planta mãe, e agora que nasceram os galhos. Mas, olha, gente, todos esses galhos, assim, que são bons de pegar, tá vendo? Olha, é um galho grosso, ó, tá vendo? E corte na diagonal. Depois que nasce lá na planta mãe, depois que você podou aquela planta, você espera nascer esse galho com vários galhos, ó. E aí, você pega em terra. Acho que dá pra vocês entenderem, né, gente? Eu trouxe alguns galhos aqui, ó. Tudo eu tirei de lado da minha planta mãe. Esses aqui estão sem flores ainda, tá? Mas todos vão pegar, é só fazer o processo assim. E aí, depois que você fez isso, você vai colocar essa planta na sombra, gente, na sombra. Você não coloca ela nem na quentura, enquanto ela não enraizar, que é pra ela não desidratar. E você vai regar essa planta todos os dias, mesmo até no inverno, tá? Você vai regar, vai manter esse substrato dela úmido todo o tempo, até ela enraizar. Depois que ela enraizar, uma semana. Uma semana já tá tudo enraizado. Com uma semana, você coloca, coloca ela no sol. Você passa a colocar ela no sol, o sol da manhã, e vai acostumando ela. Depois que ela se acostumar, pronto, gente. Essa planta fica florida o tempo todo. Gente, pra mim evitar as pragas das minhas plantas, por exemplo, eu tô sempre usando um inseticida, tá? Eu já fico assim, olha, dentro do vidro. Porque muitas vezes, a gente traz uma planta da floricultura, lá de onde você comprou, que vende, e a planta vem com praga. Você não presta atenção, a sua planta pode vir com praga. E você, se quando você chegar de lá, você não limpar essa planta que você trouxe, você pode emprestar o seu jardim. Então, o que que eu faço? Quando eu chego de lá da casa de planta, que eu compro uma muda de planta, por exemplo, eu chego em casa, eu lavo aquela planta, e depois, eu pego esse inseticida e burrifo ela todinha, tá? Se ela vier com algum tipo de praga, ela já vai eliminar, tá? Então, esse inseticida que eu uso, é esse aqui. É o Caltrine. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá, gente? Vocês me desculpem aí. O nome é esse. Caltrine. Ou é Caltrine a pronúncia, não sei, tá? E o outro aqui, olha, é o Inset Master. Esse daqui também, eu sempre uso ele pra eliminar pragas aqui das minhas plantas. Até mesmo pra evitar. Quando elas nem tem ainda, eu já trago de lá e já burrifo e elas ficam sem pragas, tá? Por que eu uso, no uso só o? Porque, gente, é o seguinte, se você usar só um tipo de inseticida no seu jardim, as pragas, elas estão em resistência, né? Eu não entendo muito bem disso, mas elas estão em resistência e elas acabam não sendo eliminadas mais com o tempo com aquele tipo de veneno. Aí, o que que você faz? Você fica mudando o seu veneno, entendeu? Você, uma vez você usa um, outra vez você usa outro. Você só tem que tomar os cuidados, né, com os animais, né? Pra vocês escorrirem assim à noite, assim à noite que não tem mais animais, não tem mais o peixe-a-flor, não tem mais nada, né? E você elimina as pragas do seu jardim, da sua planta, tá? Você consegue conviver com a natureza mesmo fazendo isso, gente. É só vocês tomarem os cuidados aí, né? Com as crianças, animais domésticos, né? Você prende quando você tá fazendo aquilo lá, que dá tudo certo, você não mata ninguém. Então, gente, eu trouxe esse vaso de vinca aqui pra mostrar pra vocês, que eu faço arranjos, olha. Eu coloco as vincas, né, com outros tipos de plantas. Olha como fica bonito o arranjo. Então, esse daqui, ele pesa um pouco pra mim ficar carregando aqui pra vocês. Vamos ver se eu consigo virar. Olha só. Ele tem várias espécies de plantas, tá vendo? Essas vincas foram todas podadas um tempo desse e agora elas começaram a florir de novo. Se eu quiser fazer mudas da vinca dessa daqui, é só eu vim aqui cortar esse galho que está bem esgalhado já, aqui na planta mãe, né? E aí eu posso fazer novas mudas da vinca, ó. Tá vendo só? Como fica bem saudável e bem florida. É todo o tempo essa planta assim. Não faz tempo que eu podei essa daqui, olha. Ela já nasceu e está bem esgalhada. Quanto mais você podar, mais galho a vinca dá e mais flores, tá? E é bom a gente deixar elas assim, bem podadas sempre, que aí elas não ficam aquela vinca muito grande assim. Essa aqui, olha, como ela é bonita essa cor dessa vinca, né? Essa aqui, gente, é daquela roxa, sabe? Aquela vinca roxa, muito bonita a cor dessa vinca. Olha só, eu trouxe essa muda, né? Porque eu tenho a matriz dela, aqui eu faço as mudas dela, tá? Essa aqui já começou a florir também, olha, já está uma muda bem desenvolvida, ó. Você está vendo? Daqui, quando ela não suportar mais aqui, é só colocar no vaso maior, no vaso grande. Pronto, gente. Essa vinca vai dar flor o tempo todo. Essa aqui, ela é da vermelha. Ela é muito bonita. Gente, é cada cor mais bonita que a outra que a vinca tem, tá? Essa aqui, ela é muito bonita também. Olha, pra você ver, que eu plantei essa vinca de galho. Olha, tá vendo? Ela não caiu as flores, ela não murchou, ela ainda não está ainda bem desenvolvida, porque tem um galho grande e ele consome muita energia da planta, né? Quanto maior o galho, mais energia da planta. Mas olha, continua as flores, tá? E já pegou esse galho, já está enraizado. Então, ela está assim, grande aqui, né? O que que eu posso fazer? Uma poda. Já posso podar essa planta, gente. Porque quanto mais eu podar, mais ela vai esgalhar e ela vai ficar cheia. Então, já está na hora de eu fazer a primeira poda nessa planta aqui. É só um exemplo, tá? Você tem que podar, não fique com pena. Pode. Não quando a planta está bonita, cheia de flor, você não faça isso. Você faça quando a planta já está bem esgalhada, que já está ficando feia, é que você faz aquela poda. E aí, olha, esse galho aqui, ele está bem grosso. Eu posso até colocar ele no substrato, ver se ele pega, se quem sabe ele não enraiza, né? E aí eu tenho uma nova muda da vinca da vermelha, né? Não custa nada. Eu vou, coloco todos os galhos, gente. Fino, de todo jeito. Gente, deixa eu te mostrar essa planta aqui. Ela já esteve muito grande, olha. Tá vendo? Dentro de um vaso pequeno. Olha como a raiz dela está tudo para fora. O que é que eu faço com essa planta, gente? Eu coloco ela dentro de outro vaso. Aí ela cresce, a vinca é enorme. Ela cresce uma planta enorme, cheia de flor. Porque essas raízes, elas já passam a se alimentar da outro substrato que ela está pegando, tá? Uma outra maneira que eu faço também, para a vinca ficar sempre úmida, é essa aqui, olha. Eu coloco um pratinho de baixo. Quando ela já está enraizada assim, que é melhor, né? Eu deixo com água aqui. Aí a raiz da vinca, ela fica pegando essa água e ela mantém ela por mais tempo úmida, né? E ela fica bonita, gente. Essa aqui é porque eu acabei de podar ela um tempo desse, um dia desse eu podei ela, olha. Mas ela já começou a nascer os galhos, olha. Tá vendo? Ela estava imensa. Ela estava imensa. Eu podei e fiz novas mudas dela. Não perdi nenhuma, nem o galho dela. Porque para fazer a muda tem que estar hidratada. A planta não tem que estar morrendo, tá? As espécies aqui dessa vinca pendente, gente, olha. Cada uma é uma cor. Tá vendo? Então a vinca pendente é aquela que cai. Mas essas outras que eu mostrei para vocês, elas são todas eretas. Elas são... mas elas são bonitas, gente, de qualquer jeito. Eretas ou pendentes, elas são bonitas. Agora deixa eu te explicar. A vinca pendente, você tem que ter mais cuidados com ela. Porque ela é mais melidrosa, não sei porquê. Mas se você não tomar os cuidados com elas, que elas gostam mesmo do local, principalmente, e está sendo com substrato úmido, elas morrem do nada. Então os cuidados são maiores. Olha, gente, essa vinca, eu coloquei ela no suporte. Olha como ela fica legal. Ela fica pendurada. Aí quando ela começar a cair, que ela é pendente, aí ela vai cobrir todo esse vaso aqui, vai ficar uma cascata de flores. Ela é muito linda a vinca pendente, tá? Mais vincas pendentes. Essa aqui eu uso no suporte. Você pode usar assim no suporte. Ela tem várias cores aqui também. Foram plantadas todas de galho, já pegaram, tá? Só está faltando se desenvolverem para cair mais aqui, né? Então você pode usar tanto no suporte, como naquele pedestral que vem esse vaso. E uma outra maneira de você manter a vinca úmida por mais tempo, porque a vinca, ela gosta mesmo de umidade. Olha, você fura um buraco no vaso aqui, ó. Aí ele acaba tendo um pouquinho de água aqui no fundo, né? E aí isso mantém a sua vinca por mais tempo úmida também. Gente, mais uma vinca que eu uso no suporte, olha. Nesse vaso. Só que essa vinca, ela não é pendente, mas eu uso ela aqui no suporte também. Olha como ela fica bonita. Mas não faz muito tempo que eu fiz a muda dessas vincas. Aí elas já não estão muito grandes. Mas já estão floridas. Floridas, quer dizer, nem caem as flores, como eu mostrei para vocês, né? Muitas nem, não murcham, não fazem nada. É só quando o galho está muito fino que elas sentem, né? Mas ela estando com o galho grosso, ela não murcha, gente, a planta. Ela não desidrata. Você fazendo da maneira que eu falei para vocês, tá? Então, eu tenho muitas vincas aqui no meu jardim, gente. Porque você pode pegar essa planta, cortar o galho, enfiar em qualquer vaso com outra planta, com uma planta grande, ela fica embaixo da planta, ela vai muito bem na natureza, sim. Ela gosta muito. Eu tenho muitas, muitos vasos repleto com essa planta. Olha, essa planta, você diz assim, ai, mas eu não tenho essas cores. Eu só tenho branca, eu só tenho vermelha. Gente, faça com a branca, faça com a vermelha, mas coloque muito no seu jardim. Em todos os vasos que você vai ver, essa planta fica cheia de flor o tempo todo. É um espetáculo da natureza, essa planta, e simples, tá bom? Olha só aqui, gente. Eu planto em qualquer lugar essa planta. Ela é muito fácil de pegar e de reproduzir, ela se reproduz muito rápido. Uma semana, duas semanas, eu vou colocar pra você já ter a sua vinca desenvolvida, dando flores, se ela ficar no local que ela gosta. Se tiver em vasos muito pequenos, não ponha no sol muito intenso, porque esse substrato vai secar rápido e ela vai desidratar. Aí, o que você faz? Você pode também, pra manter a umidade na vinca, você pode colocar brita, ou então seixo, alguma coisa que proteja aqui o substrato, tá? Eu tenho vinca por todo o canto. É em vaso grande, em vaso pequeno, por todos os lugares eu cultivo essa planta. Desde que ela pegue o sol, pra ela florir, tá? Não se esqueçam do local. Local é muito importante pra sua planta viver florida e bonita, porque se você colocar em local que ela não gosta, ela pega praga. Então, você tem que evitar que ela pegue praga, porque planta com praga não é saudável, é planta feia. Então, até na jarra, eu cultivo essa planta. Olha só essa aqui. Ela já desenvolveu bastante essa planta, eu já fiz várias podas nela, e ela continua assim. Eu fiz forração aqui em cima, com brita também, pra aguentar mais a umidade nela. Aí, todos os dias, eu rego ela, e não deixo ela pegar muito sol, essa daqui, já que ela está num recipiente que não é tão grande, né? Olha só essa aqui, gente. Também, tá bem florida, ó. Ela está junto com outras plantas, né? Tem duas cores aqui. Esse vaso, eu faço assim de... De coisa descartável, né? Esse aqui foi de um carote, que eu fiz assim, olha. Eu reaproveito tudo aqui, gente. Eu não jogo nada fora, tudo eu planto. Olha só esse arranjo aqui, gente. Tem várias espécies de plantas. E as vincas, né? Olha como fica bonita a bacia. Aqui também, gente, olha só. Tem essa jardineira, também eu coloquei as vincas. Tem outras plantas aqui com ela, como os coleus, também. Eu coloco várias espécies de plantas, de vincas também. Várias cores, gente. Só em um vaso. Eu vou te mostrar mais essa outra, gente. Porque se eu for mostrar o tanto de vinca que eu tenho aqui, eu vou passar o dia inteiro mostrando pra vocês e não vou terminar esse vídeo. Então, essa aqui é da branca. Olha só tem da branca aqui. É, só tem da branca. Agora ela está junto com muitas plantas. Olha. Olha o tamanho desse vaso. Olha como tem essa planta aqui, que é uma pileia, né? Tem essa daqui, que é uma dracena. Olha, gente, como tem muitas plantas num vasinho só. E olha como todo mundo desenvolve a planta, a vinca fazendo cascata aqui, né? Então, fica muito bem. Uma planta muito boa da gente cultivar muito fácil. Você vai amar. Se você não cultiva essa planta, passe a cultivar, gente. Porque você vai amar cultivar essa planta. Você vai ver seu jardim florido. O tempo todo, cheio de... Então, gente, gostou de saber um pouco mais sobre essa planta? Não é fácil de cultivar ela? E deixar ela assim, bem florida? Desça aí nos comentários e diga pra mim o que você achou. E se você gostou do vídeo, curta o vídeo, comente, se inscreva aí no canal. Pra receber os novos vídeos. Então, muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus e tchau. 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 Tchau.